O que é isso? 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 Hoje em dia. Hoje em dia é complicado. Antes. É verdade, o Leo tem razão. Antes jogá-vos à bola. só mesmo porque raiva, não falavas com o teu tropa mais dá 20 minutos estão aí já outra vez hoje em dia escutas com o teu tropa por causa de uma cena de o que mano já não és bem-vindo na tua própria zona complicado quer dizer, acho eu mas a rapaziada está eu não sei eu não quero mais fama baby, não quero mais drama tu sabes que em tempos antigos eu não quero mais drama eu vou esperar se isso aqui vira afro afro ei eu não quero mais drama eu quero olhar todo mundo eu não quero mais drama baby, não quero mais drama tu sabes que em tempos antigos o puto tempo é muito perto o que na f*** leu não, 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 não isso aqui é Julinho isso aqui não é a usada de esquece isso aqui é Julinho pega o Julinho, mano ou pega os dois mano eeeh baby, não quero mais drama tu sabes que em tempos antigos o puto tempo é muito perto da cena foram tempos de drama não quero mais drama não quero mais drama não quero olhar todo mundo principalmente eu não quero mais drama ei 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 o que é malo o que é malo aí, fama, 10 barra 10, mano, se conseguiste fazer um remix disso, se não quiseres, eu, eu, estou aí, mano, mas pega os de linho, pega os de linho, ou pega os Araji, ou os dois, mas isso deve ser carinho, porque nada é de graça hoje em dia, mas já, pega esses dois, ou pega um deles, o mais acessível, os dois, e a da ganda benga, mas ó, faz um remix, esquece, esquece, milhões, 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 Ramel Arenas, mano, pensa bem, opultónio, ih, esquece, a vida, estamos aí, Leo, 10 barra 10, shoutout aí para o Leo, shoutout para toda a gente, família, muito like nesse vídeo, campan, pau.